Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou começando o vídeo aqui hoje com o meu amor, porque temos uma notícia pra dar pra vocês, na verdade já saiu lá no canal dele, mas tô contando aqui pra vocês, que talvez tem um público aqui que não assiste ele, que decidimos, depois de muitos anos, ter nessa vontade, decidimos fazer uma experiência morando fora do Brasil. Pra quem assiste a gente aqui há mais tempo, pra quem assiste aqui há mais tempo também, sabe que sempre foi um sonho, eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, e essa hora nunca tinha chegado, e aí eu fui colocada nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, e agora a gente decidiu que essa é a hora de fazer esse teste. Então, esse ano vamos pra Orlando morar fora. O que você tá achando? Tá nervoso. Tá? Muito. É porque, assim, toda decisão na nossa vida que é meio radical, assim, a gente fica apreensiva, por mais que a gente fique muito feliz, é porque, meu bem, por mais que a gente fique muito feliz e muito entusiasmado também, tem um pouquinho de receio, um pouquinho de medo. Claro que tem. Então, assim, a gente vai começar uma vida nova agora, nós três, eu, o Lucas e o Nono, vai ser só nós três lá fora. A gente vai passar por essa experiência, vai ver como que vai ser. E se der certo, quem sabe lá não passe a ser o nosso local de moradia mesmo, da gente ter casa, da gente ter nossas coisas, de aumentar a nossa família lá. Então, a gente tá organizando tudo aqui agora no Brasil pra poder ir pra lá. A gente já veio de Nova York, né, da casa da minha mãe, com esse pensamento de só chegar no Brasil e organizar as coisas, porque lá, gente, assim, tem vários fatores que influenciaram a gente a tomar essa decisão de ir pra lá. Saúde mental, bem-estar. Segurança. Segurança. Privacidade. Privacidade, assim. Então, tem muitas coisas que influenciam. Educação do nosso filho. É. Tem muitas coisas que influenciaram e depois eu também vou responder, no próximo vídeo que vocês forem assistir, vai ser um vídeo respondendo perguntas sobre essa nossa decisão, por que esse ano. No próximo vídeo eu vou responder as perguntas pra vocês, mas queria dar as notícias pra vocês. Estamos muito felizes com essa decisão. Um pouco apreensivos, mas muito felizes. E antes de continuar o vídeo de hoje, vai dar uma pausinha aqui pra dar uma jogada na Blaze. Blaze é uma plataforma de jogos online que você consegue ir lá fazer suas jogadas. Lembrando que é uma plataforma somente pra maior de 18 anos, porque você é responsável pelo que você tá jogando, pelo que você tá postando, porque da mesma forma que você pode ganhar, você também pode perder. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora como que eu jogo, como que funciona. Então vamos lá. Essa aqui é a página inicial. Lembrando que o quê? Tem o meu cupom BRUNO aqui pra novos usuários, pra novos cadastros. Você vai ganhar 40 rodadas grátis e até mil reais de bônus. E aqui são as formas de você depositar o dinheiro pra você poder apostar. É pelo Pix. O depósito mínimo é de um real e você também consegue sacar pelo Pix. Suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Hoje eu vou jogar aqui no Crash 2, que é esse aqui, ó. Meu salto tá R$4.464,78 e aí eu vou colocar a quantia aqui. Você coloca a quantia que você quiser, tá? Não necessariamente você tem que fazer a jogada igual eu faço. Esse é o jeito que eu jogo. Então eu vou colocar aqui a quantia de mil reais. Vou colocar em outro retirar em dois. E sem ser essa que vai agora, na próxima eu vou. Porque essa eu acho que vai cair antes do dois. Vamos ver. Eita, vai passar. Passou. Se eu tivesse ido, hein? Ia dar bom. Crashou. Agora na próxima eu não vou. Será que vai vir de novo? Acho que não. Não veio. Agora nessa eu vou passar os dois. Vai, 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 vai. Ganhei. Agora eu vou dar uma jogadinha no Minas, que é tipo um campo minado. E aí aqui você coloca a quantia que você vai apostar. Vou colocar mil reais também. Vou colocar dois no número de minas. E vamos começar o jogo. Ó, se eu apertar e sair a bomba, vai explodir e aí eu vou perder. Mas eu não vou perder. Ai. Ai. Eita, Jesus. Ai. Acho que eu vou mais uma. Só mais uma. Ai, vou de novo. Só que agora eu vou dobrar o valor que eu comecei. Ai, Jesus. Ai. Vou retirar. Será que eu vou outra? Fui. Parei. Parei, parei, parei. Retirei. Fui pra 7.131,98. Então, gente. Lembre-se sempre. Jogar com bastante cautela. Bastante responsabilidade. Vocês viram aí que vocês também podem perder. Nem igual eu mostrei pra vocês. Mas é isso. Somente na maior de 18 anos. E não se esqueçam também de usar o meu cupom que tá aparecendo aqui mais uma vez na tela. Que é o Bruno. Que você vai ganhar 40 rodadas grátis. E até o real de bônus pra novos usuários. Tá beleza? Então, vamos continuar no vídeo agora. E agora eu vou ir lá buscar o meu carro. Porque eu vou colocar o meu carro pra vender essa semana. Porque o meu carro, assim, é o meu xadó. Foi o meu primeiro carro que eu consegui comprar com o meu dinheirinho. Eu paguei com o meu dinheirinho. É o meu xadó, só que não vale a pena deixar um carro parado aqui por um ano. Que vai ser a nossa experiência que a gente vai fazer lá primeiro, né? Que é morando um ano. Então, já mandei ele pra revista pra falar. Não, assim, só pra vocês saberem. Vocês que são novos aqui no canal. Porque tem muita gente nova aqui, né? Eu e a Bruna, nesse 10 anos, né? Que a gente tá junto. 10 anos. A gente já foi pros Estados Unidos várias vezes. Já ficamos em vários lugares lá, né? Orlando, Las Vegas, Nova York, Miami. E todas essas vezes que a gente foi, serviu de experiência pra gente tomar essa decisão. Então, não é uma decisão precipitada. A gente já viveu muito lá pra ter essa certeza, né? Essa certeza da experiência. Não é certeza de ir pra sempre. É certeza de querer ir. De querer ir e fazer essa experiência. E você não falou do... Você vai falar? Não, ainda não. Não? Mas lá no meu vídeo eu já falei, pô. O pessoal já viu. Tá, mas eu esqueci de falar. Vou falar que agora a gente vai vender essa casa de Brasília. Essa casa de Brasília vai ser colocada à venda. Quando a gente colocar, eu venho contar pra vocês que se tiver alguém com interesse de comprar essa casa nossa, vocês vão poder entrar em contato com o corredor. Mas a gente vai colocar lá à venda. Foram três anos aqui de muita experiência. De obra que não acaba. De obra que não acaba. Mas agora vai acabar. Vai. E a gente tá arrumando toda a casa pra poder vender também. A gente não vai parar a reforma só porque a gente vai sair daqui. A gente vai terminar de reformar ela pra poder vender. Porque a gente vai agregar valor na casa pra não poder ser vendida. Nossa, mas eles moraram muito pouco tempo. Eles até... Sim, mas, né? As coisas são assim. Se não agora, quando a gente vai fazer essa experiência de morar fora? Então, queria noticiar isso pra vocês aqui no meu canal também. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Meu coração, assim, tá muito acelerado. Eu tô nervosa, mas... Eu também. Com aquele negócio no coração que, assim, chegou a hora e vai dar certo. Acho que vai ser um passo muito positivo na nossa vida. Tanto na minha, quanto na do Lucas. Na do Noah também, porque... Por isso que o Noah não entrou na escolinha aqui esse ano. Que ele vai entrar na escolinha lá nos Estados Unidos. Que é em agosto, né? O ano letivo lá começa em agosto. Então, por isso que ele não entrou aqui no Brasil. E aí, ele já vai entrar numa escola americana. Enfim. Vai ser tudo novo. A gente também vai pra escola. Vai ser uma nova fase na nossa vida. Uma nova temporada. E já respondendo logo aqui de cara pra vocês. Os cachorros vão. Só a gente precisa finalizar o procedimento. Tô tremendo muito, pô. É que eu seguro, não? A gente só precisa finalizar a documentação deles. Que já tá andando. O veterinário já vem aqui em casa. Vai colher o exame deles. E demora um tempo pros Estados Unidos liberar os cachorros a irem. Porque, assim, não é da noite pro dia. Mas os cachorros também vão com a gente nesse período de um ano. Talvez não vão no mesmo voo que a gente, né? Agora. Mas assim que passar um tempinho, eles vão com a gente. Então... É tudo ok pra eles irem, né? Pra eles irem. Assim que for liberado pela imigração dos Estados Unidos. Os cachorros entrarem. A gente já vai comprar as passagens deles pra irem. Porque a gente jamais vai deixar os cachorros aqui. Os gatinhos também é rosinha. Eu já arrumei um dono pra rosinha pros gatinhos. Que é a minha mãe. Minha mãe tá vindo embora no final desse ano. E aí ela pediu os gatinhos, né? E aí eu vou... A gente vai até levar eles lá na fazenda dela. Dela e do Barroso, né? Que é meu padrasto. Que eles compraram aqui. E aí a gente vai levar pra lá. Porque ela quer esses gatinhos. Então... Tudo vai dar certo. Cara, assim... Essa vontade de ir namorar. Pra fazer esse teste. Ela existe há muito tempo já. Nosso coração. Só que a gente nunca teve coragem pra falar. Vamos! Então assim... Chegou o momento. E também acho que vai ser um novo começo. Recomeço pra mim. Pro Lucas, né? Que como vocês sabem também. A gente acabou de voltar. Já tem uns meses que a gente voltou. Mas agora a gente vai se casar no civil. Que a gente vai casar no civil também. Antes de ir embora. Mas só no civil vai ser uma coisa super intimista. Só eu, ele. O juiz de paz. A gente não vai convidar ninguém. Ninguém. Pro casamento civil. Mas daqui um ano. Um ano e meio. A gente volta pro Brasil pra poder casar. No padre religioso. Que minha mãe já vai tá aqui. Vai ser o casamento de chamar os amigos. Família. Enfim. Mas agora a gente tem que correr atrás de resolver essas coisas. Porque assim que a gente terminar de resolver tudo. A gente pega um gol. E vai fazer essa experiência de um ano lá. Então é isso, gente. Vou lá agora buscar meu carro. Tchau, meu bem. Tchau. Vai com Deus. E aí vou dar uma decorada ali na sala. Uma organizada ali na sala. E é isso. Vamos arrumar tudo. Do nosso jeitinho. Do jeito que a gente queria receber a casa. E vamos lá. Chegamos aqui. Que eu deixei pra revisão na sala. E eu sempre gosto de deixar essas autorizadas assim. E aqui do lado tem a trânsito de imóveis. E aí eu tô criando uma mesinha de centro. Pra poder colocar lá na sala. E aí eu vou passar aqui pra ver se tem. Se não tiver a gente vai passar no toque-stoque. Que é do lado. Mas eu vou passar aqui primeiro. Porque aqui eu acho que é mais em conta. Ah, mas você vai imobiliar pra vender a casa. Vou. Depois ou eu vendo. Se o dono não quiser. Ou eu vendo. A gente vem junto com a casa. A trânsito de imóveis. A trânsito de imóveis. Sempre perto de você. Achei uma. 589. Tem uma tipo assim. Só que da paleta. Que é lá na sala, né? Acho que aqui não tem muita mesinha de centro. Que isso. Ela tem aquela ali de vidro. Lá do lado de dentro. Bonitinha, né? Também. Se eu gostei. Aquela ali é bonita também, ó. Só que tá muito fora do tom. Eu acho que eu vou achar aí. Gostar mais. Lá na toque-stoque mesmo. Vou dar uma olhada aqui. E se eu gostei de alguma, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu olhei ali. Não gostei de nada. Tem muitas coisas bonitas. Mas pra lá eu acho que não vai combinar. Então a gente vai pegar o carro aqui agora. E aí... Vou lá na toque-stoque mesmo. Pra poder dar uma olhada. Pegar o bichinho. É isso que é. Tá, obrigada, viu? Vou deixar pra eu mostrar pra vocês lá fora. Que fica melhor, né? Ai, meu nenê-nê-nê-nê. Caraca, dá até dó de centavo. Meu nenê-nê-nê-nê. Gente, eu sou muito apegada nesse carro. Vocês não têm noção. Pôr ele pra vender, né? Infelizmente. Mas é a vida. Não tem como eu levar. E esse carro aqui, nunca vou esquecer. Meu bichinho. Agora a gente vai lá na toque-stoque. O Cris vai levar esse. Que eu vim no do Lucas, né? Aí o Cris vai levar esse meu. Aí eu vou no outro. Esse a gente se montou na toque-stoque. Pra poder ver a mesinha. Chegar lá em casa. Vamos começar toda a decoração. Mas ele trocou o óleo. Ele fez a revisão toda certinha, né? Que quando eu for colocar ele pra vender. Eu vou vender ele. Tanto organizadinho. Não vou vender pra nada pra conserto, não. Não vem em folha. Aí você me deixa só ali pra pegar o outro. Você quer ir? Aí eu já passo. Que dia desse aqui. Não, mas lá em casa eu mostro. É, mas assim. Não tem muito o que mostrar, né? Tá só limpinho e que a revisão foi feita. Ai, é tão bom andar no carro limpinho. Então, Cris, toque-stoque. Cuida do meu bichinho. Da mamãezinha. Limpinho, limpinho. Aí eu tenho que mandar arrumar esse amassado aqui, ó. Que eu fiz. E esse ralado. Pra poder vender também. Mas isso aqui é a coisa que resolve no que eles portaram em de ouro mesmo, sabe? Então, deu a sorte de achar uma paga bem aqui perto. Vamos lá na loja. Vou dar toque-stoque mais perto. Que essa aqui fica no Parque Sul. Vamos ver se eu vou achar. Do jeito que eu quero. Se eu não achar, vou pra outro lugar pra procurar. E eu acho que a gente vai encontrar. Aqui tem muita coisa, né? Só que a gente já vai achar nos ambientes, assim. Que já tem. Mas essa aqui não. E essa. Só que essa também não combina lá. Aquela ali também não. Preta, né, Cris? Não. Ó, eu queria assim, nesse estilo. Uma menor e mais larga. E uma maior, tá vendo? Só que da cor que combina lá. Tão bonita essa aqui. Tem essa aqui também. Só que não vai combinar. Que a madeira de lá é mais clara. Encontramos aqui. Que é essa aqui. Ela é menorzinha e maior. Mais baixa. E a circunferência dela é maior. E essa daqui. Que é mais alta. E com a circunferência menor. Então seriam essas duas aqui. Aí eu já tirei foto pra mostrar lá embaixo. A gente vai dar uma olhada agora nos... Nas decorações de mesinha do centro. Pronto. Escolhi. Agora eu vou pegar. Já paguei. Vou pegar o carro ali pra poder colocar elas agora. E começar a fazer essa nova decoração. Tô numa sede. Eu ia ter pedido uma água na loja, né? Pronto. Chegamos em casa. Peguei as mesas aqui, ó. Essa é a maior. Essa é a menor. E aí agora. Vamos começar a organizar as coisas aqui. Já tá a noite já. Mas... Vou gravar todo o processo pra vocês. Vocês poderem ver. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Tirar esse sofá aqui. Pô lá fora. E trazer o de lá fora aqui pra dentro. Só que... Tô pensando. Coloquei ele aqui, ó. Pra fazer aquilo que eu te falei. Já vim na loja. Colocar o laboratório preto atrás do sofá aqui. Porque, ó. Tem até aqui a metade. Então o sofá. Então aqui, ó. Começaria aqui o sofá. Seria essa área aqui. Então bora. Vamos lá. Fechamos o sofá assim. Por enquanto. Acho que essa foi a posição que... Mas deu certo, né? A gente ia colocar ele comprido. Só que ia ficar muito grande. Não ia dar certo. Então deixamos assim. Agora eu vou montar a primeira mesinha. Pronto. Montamos as mesinhas. E aí agora tem que pensar. Se eu boto aquelas duas poltronas ali. Ou se eu coloco esse móvelzinho aqui. Esse aqui. E depois... Não nesse vídeo. Mas depois a gente vai instalar os espelhos aqui, ó. Nesse vídeo agora não. Porque eu tô parecendo. Gente, finalizamos aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Lembrando que foi só uma decoraçãozinha só. Ficou desse jeito. Isso aqui é a sujeira que tá no sofá. Nem tem que mandar lavar o sofá também. Aí deixamos tudo preto e branco. Tapete preto. Colocamos essa madeira aqui. Esse verdezinho pra dar uma quebrada. Vou arrumar as revistas e colocar aqui. Por enquanto coloquei os livros que eu tenho. As duas poltronas. E depois vai vir o quadro de espelho aqui. E aí a cortina. A nossa sala. Por enquanto tá sendo essa. Galera, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o seu like. Ativa as notificações. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.